Mensagem para um dia melhor Dinheiro traz felicidade? Muita gente fala assim Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar E pra você, o que você acha? Dinheiro traz felicidade? Eis a questão O dinheiro não compra tudo, é verdade Mas ameniza bastante coisa, né? Ótimo paliativo pra quem está à procura de boas universidades particulares Roupas confortáveis, comidas diversas Viagens pra pagar impostos Enfim, possui um cartão de crédito A grande questão, polimizada por todos E que traz, obviamente, opiniões diversas É essa pergunta Dinheiro traz felicidade? Tendo felicidade, esta como a forma mais pura possível Baseada em amor recíproco e bons companheiros A resposta está na ponta da língua Não O dinheiro não traz felicidade No entanto, em um segundo momento Há de se convir sem demagogias Que as notas, que as notas facilitam muita coisa É lógico Ninguém é feliz sozinho Todos sabem Todos sabem Porém, quase ninguém Digo, absolutamente ninguém Quem gostaria de sair a dois Do nosso Brasil Do nosso Brasil querido Do nosso planeta Isso também traz felicidade Isso também traz felicidade Por que não? É uma felicidade cara Lógico, diga-se de passagem Mas é um tipo de felicidade Uma felicidade passageira Uma felicidade passageira Vivemos em um mundo capitalista Compras, aquisições, status, imóveis O que for Tudo, de certa forma, é cercado e dependente do dinheiro Por isso mesmo que Em uma sociedade assim Capitalista industrial Cada vez mais Informatizada também É tão difícil Se criar em laços verdadeiros Casais se formam E não dividem a mesma conta bancária Amigos se interessam pelo carro Que o outro possui E assim vai Escolas formam jovens capitalistas E até mesmo a própria família Ao indagar o filho Que curso pretende fazer Se esse curso lhe trará Um bom retorno financeiro Tudo gira assim Na proporção da moeda Digamos assim, né? Dizer então que uma pessoa é feliz Mesmo morando embaixo da ponte Pode soar Inocente demais Ou ignorância, né? Claro Consideremos as exceções E que justamente por serem exceções São raras É possível e até melhor Amar Dar carinho Ser caridoso Caridosa Afetuoso com as pessoas E tantas outras coisas Que fazem a vida ser bonita E mais feliz Sem ser apegado Exageradamente ao dinheiro Basta saber Basta saber Dosar a dose Entendeu? É isso mesmo A gente precisa sempre Aprender a dosar a dose É claro que a influência das mídias Quase nos obriga a sermos ricos Para sermos felizes Como se essa relação fosse diretamente proporcional E nem sempre é, né gente? Basta lembrar daquela história Do Kiko e do Chaves O Kiko tem de tudo Mas inveja o Chaves Pois o Chaves não tem nada Mas é feliz do jeito dele Ele é feliz daquele jeito Mesmo assim A verdade é que realmente Ninguém quer ser pobre Mendigar Passar fome Não Jamais Como diria até o bom Caetano Veloso O ser humano não foi feito para passar fome O ser humano nasceu para brilhar E ter felicidade E o que queremos De alguma forma E acima de tudo É sermos felizes, né? Então, ó Valorize cada detalhe Daquilo que o dinheiro não pode comprar, viu? O resto É uma mera especulação Especulação de uma realidade Que de repente Nem existe Pense nisso, tá bom? E seja feliz do seu jeito Bom dia Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você